...de sede de Salvador, estamos no estádio Fontenova. Já? E nós encontramos mais uma vez aqui em frente ao estádio Fontenova, aqui em Salvador, Bahia, agora com Josué Moraes, gerente de sede, gerente de sede de Salvador da Copa América. Muitíssimas graças por tua presença, muito obrigada. Encantado. Muito bem. Josué, conta-nos então qual foi o preparativo para esperar esta Copa América aqui em Salvador. Que você pode nos contar quais foram os preparativos que foram necessários fazer para esperar a Copa América aqui em Salvador. Os ajustes foram até bem poucos, porque a Arena Fontenova é uma arena de nível internacional, já recebeu grandes eventos, então nosso trabalho, na verdade, se restringiu a fazer uma adaptação para colocar a cara da Copa América aqui em Salvador. Então, conta-nos que foram muito poucos os ajustes que se necessitaram na Arena Fontenova, porque justamente já recebeu muitos eventos internacionales, assim como o Mundial, então, mais bem, o que tiveram que fazer foi preparar a cara do estadio para que se apresentasse com o novo look, a nova cara da Copa América. E conta-nos algo que é escutado relacionado ao pasto do estadio para a preparação dos Jogos. Se você pode contar para a gente em relação à grama do estádio para preparar a recepção dos Jogos. É um cuidado especial que o pessoal de competição tem com a grama. Então, esse acompanhamento tem sido feito desde o início do ano. Nós tivemos um período de preservação do gramado, que foi bem respeitado, e ela está em perfeitas condições para receber os Jogos. Então, nos conta que houve toda uma preparação do césped do estadio, que inclusive houve um período onde não se pode utilizar para prepará-lo de forma tal para que esteja em perfeitas condições para esperar a Copa América. E conta-nos, quantas pessoas que se espera da assistência nos Jogos, começando, pois, já agora a Copa América, amanhã com o jogo de Colômbia-Argentina. Se você pode contar para a gente qual é a expectativa de atendimento, de quantas pessoas vão vir ver os Jogos aqui no estádio, começando já com o jogo de amanhã da Colômbia-Argentina. O jogo de amanhã da Colômbia-Argentina, nós estamos com a casa cheia, e a capacidade do estádio está em torno de 48 mil espectadores. Vamos chegar perto disso. Da mesma forma no Jogo do Brasil, que é o segundo jogo. Nos três jogos seguintes, nós estamos com uma boa expectativa de um bom público. Então, nos conta que para o jogo de amanhã já está sold out, já está a casa llena, não quedam mais taquilhas. E o mesmo para o jogo do Brasil. Também tem a expectativa de que se lenen os próximos três jogos, e a capacidade máxima do estádio são 48 mil pessoas. Bom, muitas gracias. Algum outro comentário, algo jugoso que nos queres contar em relação a Salvador, a expectativa de Copa América, que já começa. Alguma outra coisa, alguma coisa assim muito interessante que você queira contar para a gente em relação à expectativa da Copa América? Eu tenho certeza que o povo colombiano, quando chegar a Salvador, vai ter a mesma impressão que eu tive. É um povo muito acolhedor, a cidade é muito boa, e vai gostar bastante de estar aqui em Salvador. Bom, nos conta que ele está seguro de que os visitantes de Colômbia que cheguem a Salvador, vão ter a mesma impressão, a mesma sensação que ele teve quando ele chegou aqui, quando estive em Colômbia. Que a gente é muito feliz, que a gente é muito agradável, e que os vai receber muito bem a todos os visitantes aqui. Então, esperamos os colombianos e esperamos um grande êxito amanhã no partido. E você, para quem vai torcer no jogo de amanhã? Eu vou continuar torcendo por Brasil no segundo jogo. Ah, você saiu muito bem! Ele disse que vai seguir em jogo no Brasil, não me quis dizer se vai por Colômbia ou Argentina. Muito obrigada. Muito obrigada. E que seguimos então diretamente de Copa América em Salvador para a W Colombia.